Entrevista com o zagueiro, volante e lateral direito, Ranieri, que fez a sua estreia pelo Botafogo no jogo contra a Ponte Preta na última terça-feira, em que o Botafogo saiu vitorioso, ganhou por 2x1. Ranieri, a primeira pergunta é do Marcos Andres, da Rede Fé, K8 Rádio TV. Ranieri, como foi para você, em poucos dias, sair da Série C e encarar esse desafio com o Botafogo? Chegar e jogar. E quanto a pessoa do Moacir Júnior influenciou na sua decisão de vir para o Botafogo? Boa tarde. Foi uma experiência bem bacana na minha vida. Eu nunca tinha vivido isso de estar em uma semana disputando uma divisão brasileira, na outra semana já disputar uma partida de outra divisão. Foi algo que a gente já vinha conversando, já vinha colocando na minha cabeça, porque o Moacir já tinha me ligado, já tinha falado do desejo de me trazer. para poder ajudar. Então, eu já tinha me preparado psicologicamente. Não deu tempo para a gente treinar, até por questão de contrato, ter que resolver algumas burocracias. Mas eu já vim me preparando psicologicamente para esse momento. e acredito que foi uma experiência positiva, conseguir chegar, me ambientar o grupo e sair com os três pontos foi bem importante. E o Moacir é um cara que eu tenho total confiança, é um cara que eu sei que ele não vai me colocar enfurada, entre aspas. Então, ele me falou do projeto, falou da qualidade do grupo, falou da expectativa e eu prontamente abracei a ideia dele, falei que estava pronto, que se ele precisasse eu viria assim para ajudar. E, graças a Deus, consegui chegar numa mudança de divisão rápida assim para conseguir chegar vencendo com os três pontos, com a ajuda de todo o grupo. Ok, agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Ranieri, como é para você chegar no Botafogo e viver numa situação difícil na competição e já ser um dos destaques no primeiro jogo como titular? Foi um ponto positivo da chegada, né? Graças a Deus. Acredito que até o próprio torcedor tinha uma certa desconfiança, como teria de qualquer um que viesse contratado assim, chegar e já jogar. Mas, como eu te falei, eu já tinha preparado minha cabeça, minha mente já psicologicamente para isso e tentei me adaptar o mais rápido possível ao jogo. Conheço o estilo do Moacir, sei que é um cara que ele espera que o jogador se entregue totalmente dentro de campo e em nenhum momento eu hesitei em vir para cá e principalmente dentro de campo também, em nenhum momento eu me poupei, eu economizei algo que eu poderia precisar, então eu me entreguei totalmente e conseguimos sair com a vitória. Agora a pergunta é da Amanda, da EPTV. Ranele, boa tarde. Normalmente o jogador é anunciado, apresentado, tem alguns dias para se ambientar até que venha a estreia. Você praticamente desembarcou no gramado, num jogo muito importante. Sei que todo atleta chega com a disposição de sair jogando, mas você esperava isso? Te assustou? Deu tempo de você saber o nome de todo o elenco? Eu esperava chegar antes, esperava me ambientar o grupo uns dias antes, só que com o desenrolar da semana e sabendo que o prazo seria só até a segunda-feira e o sábado e o domingo a federação não funciona, então a questão do contrato não ia rolar. Então eu já estava esperando na expectativa disso. Mas foi engraçado, os caras estavam até chamando o meu nome errado dentro de campo lá, por não conhecer. Eu, lógico, já acompanhava o Botafogo, já estava sabendo da possibilidade de vir para cá, então eu já sabia a maioria dos nomes dos caras, conheço alguns, mas os caras já estavam até me chamando pelo nome errado, coisa que acontece, é normal, mas foi tranquilo, cara. O jogo foi um jogo bastante aguerrido e os caras contaram comigo, eu contei com o restante do grupo e a gente conseguiu sair com a vitória. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Ranieri, das últimas contratações do Botafogo, você foi a que mais superou positivamente as expectativas, com um bom futebol. Já chegou vencendo, depois de oito rodadas, sem vitória do Botafogo. Sua chegada nesse momento de reação pode representar uma nova era e marcá-lo eternamente como símbolo para o clube em caso de conseguir escapar do rebaixamento? Ainda bem, né? Que isso foi um... Fui marcado como uma contratação que chegou e já chegou vencendo, mas eu acredito que a gente tem sim a... Não a possibilidade, tem grande chance sim de sair da zona que a gente está, mas não é minha contratação que vai definir isso, não sou eu que vou... Ah, depois que o Ranieri chegou, que escapou, não. É algo que todo grupo tem dentro de si e são jogadores de qualidade e a gente sabe que se escapar não, que vamos escapar dessa situação, vai ser o grupo inteiro, vai ser com a força do grupo inteiro e não foi o Ranieri que chegou e definiu isso e mudou, não. Estou aqui para ajudar e a gente vai contar com o grupo todo para poder sair dessa situação. Agora a pergunta é do Neto, do GE. Ranieri, qual é a meta do elenco para os próximos cinco jogos que são contra adversários que estão na luta contra a queda? Quantos pontos dos 15 possíveis vocês acham que conseguem buscar? A Série B é um campeonato muito nivelado, né? Tirando alguns times que têm um plano tático muito diferente dos outros, acredito que os outros times têm um futebol dentro de casa sempre buscando a vitória e tal, fora de casa mais preservado, então acredito que seja bem nivelado a Série B. E os nossos próximos cinco jogos, sim, são contra times que estão ali, mas a gente costuma pensar, né, o Moacir já deixou isso bem claro, a gente pensar jogo a jogo, pensar nos próximos três pontos. Inclusive, ele tem uma frase que ele fala com, trabalhei com ele ano passado, esse ano também, que o jogo mais importante são os próximos três pontos, né? Então, a gente tem que pensar jogo a jogo, tem que pensar, pontuar, 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 até sair dessa situação e aí a gente começa a almejar coisas melhores. E são jogos importantes, mas a gente tem que pensar sempre no próximo jogo, pensar em vencer, pensar em buscar vitória para poder sair dessa situação incômoda. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Ranieri, você chegou sendo anunciado como jogador versátil e que poderia jogar como zagueiro e volante, mas na sua estreia você jogou como lateral direito e ajudou a reforçar a marcação no setor. O Jefferson está novamente à disposição. E o que você gostaria que acontecesse agora? Continuar na lateral ou jogar na defesa ou no meio de campo? Qual a sua preferência? Eu gostaria de jogar, né? A vontade é essa, mas o Moacir, ele tinha me falado sim que tinha esse caso do Jefferson aí, que o Jefferson não poderia jogar contra a ponte. E eu já estava ciente disso também, que poderia ser usado. Inclusive, meu jogo na Jacuipense, o último jogo contra o Santa Cruz, a gente venceu dentro de casa. Eu joguei na lateral, que foi o meu último jogo na Série C. Então, eu meio que já estava ambientado com a posição. E quanto ao próximo jogo, cara, é a opção do Moacir, se ele tiver que me usar na defesa, se tiver que me usar de volante, precisar de lateral de novo, até mais para frente, já joguei até de segundo volante, armando mais o jogo esse ano também. Então, onde ele precisar, eu vou estar pronto para me entregar totalmente para a posição. Ok, agora a pergunta do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Raniel, o que significou para você individualmente chegar no Botafogo, ser titular e ainda por cima o time vencer após oito jogos? O que você chegou, o que você passou ao grupo também com a sua chegada? Para mim significa muito, né, cara? Eu vinha acompanhando o Botafogo, o campeonato, principalmente os últimos jogos. Eu vinha acompanhando, sabia da situação que o grupo estava. A gente vinha perdendo alguns jogos por detalhes, jogos que tomavam gol no finalzinho, ou tomava virado, ou algo do tipo. E o que eu tentei passar ao grupo, no único momento, que foi pouco tempo que eu tive também, o único momento que eu falei com o grupo foi que, quando o Moacir falou de me trazer para cá, eu prontamente aceitei, porque eu sabia que não era um time que perdia os jogos por deficiência técnica. A gente estava perdendo nos detalhes. Assim como a gente tomou esse último gol contra a ponte também no detalhe, o gol de empate, acabamos virando depois. Então, acredito que o que eu passei para o grupo foi minha visão positiva da situação. A gente pode sair, o grupo tem qualidade. Tentei trabalhar meio que positivamente a mente dos meus companheiros, para a gente poder arrancar todas as forças que a gente tem para sair dessa situação. Ok, agora a última pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Ranieri, boa tarde. Como você se apresentou jogando? Vimos cinco desarmes e quatro interceptações pela direita. Você destruiu nove jogadas da Ponte Preta e foi o atleta em campo mais efetivo na destruição. Essa é a sua especialidade? Sua atuação te surpreendeu? O seu lado crítico pede para melhorar algo mais? Com certeza, a gente não tem uma partida, a gente que é jogador, a gente não se acomoda com algo que a gente fez bem. Sim, minha característica é um pouco mais a destruição, o desarme, desarmar o adversário, acabar com as jogadas do adversário. Só que eu sou um cara também que, por ter sido revelado na defesa, ter um pouco mais de calma, eu sempre trabalhei mais tecnicamente também. E eu tenho, acredito, um pouco de técnica também e posso ajudar bastante o time tecnicamente, armando o jogo ou algo do tipo. E falando mais criticamente da minha posição, acredito que eu posso melhorar um pouco mais as jogadas de ataque. Eu defendi bastante, consegui desarmar bastante o adversário, mas faltei um pouco ao ataque. E acredito que a gente precise disso também para poder sair da situação, porque para sair a gente precisa ganhar os jogos e precisa fazer gols. Então, o quanto eu puder ajudar lá na frente também, para mim vai ser ótimo.